Bom, esse é o episódio mais sem sentido da Turma da Mônica. Eu tô indignado, galera. Apresentando as invenções do Franginha que não deram certo. O Franginha inventa uma máquina do tempo. De novo. Tanto que esse é o nome do episódio. Máquina do tempo, de novo. Máquina do tempo, de novo. Ninguém aguenta mais o Franginha inventando máquina do tempo, galera. Ninguém. Tá, mas por que que sem sentido, Justinei? Eu não tô entendendo. Ele é um cientista, ele inventa as coisas. Bom, simplesmente o que o Cascão fala pro Franginha, que nenhuma máquina do tempo dele funciona. Ó, deixa eu adivinhar. Como todas as outras máquinas do tempo, essa também não vai funcionar. E eu fiquei, como que não, Cacilda? Qual que não funciona? Tu tá com amnésia? Bateu a tua cabeça? O cara te mandou pra 1500. Tu conheceu os indígenas, tá bom? Lutou contra os portugueses. E tu me fala que nenhuma máquina do tempo do cara funciona, mas como que não? Detalhe, tá? Tem gente que vai dizer, não, mas é que esse episódio se passa antes do filme da aventura no tempo. Não. Aí é que tá, eu pensei, não, pode ser que seja isso, mas não é. Porque daí o Cascão fala, todo filminho tu nos manda de volta no tempo. Daí ele pega o filme da aventura no tempo, ele mostra. Ou seja, esse filme se passa depois da aventura no tempo, cara. Até a santa paciência, Franginha. Todo filminho você inventa uma máquina do tempo. Só que o episódio, galera, vai ficando mais sem sentido ainda. Porque o Cascão viaja pro futuro, fica 60 anos no futuro e volta pro passado, Como se nada tivesse acontecido, com aquela cara de 6 anos dele. Esse episódio não faz sentido. Na verdade, viagem no tempo faz sentido? Bom, tamo no mês certo, né? O mês especial de viagem no tempo no Projeto Corneta. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos de viagem no tempo. Então, se tá gostando, apoia no like ali, que ajuda muito. E lembrando que as últimas unidades do Era Uma Vez Um Mistério no Tempo estão disponíveis ainda pra compra, tá? Então faz assim, ó. Se você tava querendo comprar o Era Uma Vez Um Mistério no Tempo na pré-venda, Pra pagar mais barato e ainda levar esse pôster, lindíssimo, do Mistério no Tempo, Que é pôster pra colecionador, galera. Depois aí tem gente que vai virar fã do livro e vai dizer Eu queria tanto esse pôster, ele não vai ter e você vai ter. Então se prepare pra conhecer o Eloy Patterson, Um menino que usa uma televisão que é uma máquina do tempo. Prazer, eu sou o Eloy Patterson. E essa é a minha história clichê de viagem no tempo. Vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar. Se há pressa, né? Logo mais eu vou aparecer aqui dizendo Gente, só falta 10 livros. Só falta 5 livros. Então, não seja essa pessoa que deixa pra comprar os últimos 5, tá? Link aqui na descrição pra você garantir o seu Mistério no Tempo. E vamos assistir ao que eu considero o episódio mais sem sentido da Turma da Mônica. E aí, vocês pegaram a referência? Tan, 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 tarararata. De volta pro futuro, galera. Já peguei a primeira referência do episódio. O Franginha chega ali no parque e começa a se gabar, né? Pra todo mundo que ele construiu uma máquina do tempo. Uma coisa nunca antes vista. Ou seja, a gente percebeu aqui que o Cascão já tá indignado com as invenções do Franginha. Principalmente porque no episódio anterior que a gente assistiu O Cebolinha, ele usou a Máquina do Tempo pra apagar a Mônica da resistência. Se não viu esse vídeo ainda, vou deixar aqui no cardzinho. Mas basicamente, o Cebolinha, ele voltou no tempo e apagou a Mônica da história, né? Porque ele não queria mais levar a coelhada. Então ele fez os pais dela nunca se conhecerem. Tudo isso usando a Máquina do Tempo do Franginha. Ou seja, todo mundo tá cansado desse negócio de Máquina do Tempo, Franginha. Meu Deus, mas que facinho pelo tempo. Ai, que eu quero viajar no tempo. Moleque, vai brincar, entendeu? Chega de ficar construindo Máquina do Tempo. Vai fazer outra coisa. Só que aí o Cascão fala uma coisa que eu... Minha nossa, galera. Eu fiquei, como assim? Tu tá maluco? Ah, tenha santa paciência, Franginha. Todo filminho você inventa uma Máquina do Tempo. Ó, deixa eu adivinhar. Como todas as outras Máquinas do Tempo, essa também não vai funcionar. Ah, mas vai se catar. Olha isso, sabe? Eu fiquei indignado nessa hora. É como se esse episódio estivesse ignorando o maior clássico brasileiro de viagem no tempo de todos. Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo. Porque lá eles voltam no tempo sim. Só que, galera, aí eu fiquei pensando. Fiquei pensando, não, peraí. Talvez eu esteja assistindo esse episódio de forma errada. Sabe? Talvez... É errado e tá eu aqui. Porque, peraí, olha só. Ele fala pro Franginha. Como toda Máquina do Tempo que você inventa, ela não vai funcionar. E o Franginha não fala nada. Sendo que o Franginha é o gênio do grupo. E ele sabe que ele mandou a turma lá pro futuro, pro passado, pra não ser aonde. Ele sabe disso. Ele que inventou a Máquina. Só que aí ele não falou nada pro Cascão, né? Ele não falou, tá maluco? Eu te mandei no tempo. Ele não falou. Sabe por que ele não falou? A minha teoria, galera... Nossa, essa teoria é muito bizarra. Mas a minha teoria é que esse Cascão não é o mesmo Cascão do Aventura no Tempo. Ué, como assim, Juscelino? Como que não é o mesmo Cascão? Daí tu que tá maluco. Talvez eu esteja mesmo. Talvez eu esteja muito maluco. No outro episódio de Viagem no Tempo que a gente assistiu, quando o Cebolinha volta no tempo pra apagar a Mônica, ele cria uma realidade alternativa, né? Vocês lembram lá da Carmélia, que é a Jabba lá, que é igual a Mônica. Só que acontece que aquele Cascão da realidade alternativa, ele viaja no tempo junto com o Cebolinha. Ou seja, o Cebolinha trouxe um Cascão alternativo pra linha do tempo original da Turma da Mônica. E talvez esse Cascão aí... Nossa, caralho. Se os caras pensarem nisso, isso é muito genial pro roteiro da Turma da Mônica. Mas enfim. Se esse Cascão for um Cascão alternativo, então beleza. Então faz sentido ele realmente não ter viajado no tempo. Porque esse Cascão nunca viveu o que o Cascão original viveu. Isso tá uma apiração, galera. Mas faz todo sentido. Não, mas peraí. Se ele veio de uma realidade alternativa com o Cebolinha e viajou no tempo, então ele viajou no tempo já. Temos um terceiro Cascão, galera. Confirmado. Tem três Cascão nessa realidade. Apresentando as invenções do Franjinha que não deram certo. Vamos começar pelos robôs que você fez da Turma. Ao invés de ajudar nosso plano a Mônica robô, persegue a gente igualzinho ao original. Ah, Franjinha, meu Deus. Que moleque burro. Ele inventou a Mônica robô. Olha só a cara dessa Mônica robô. Se não tem cara de exterminadora do futuro. Não, cara. Se vocês pensarem, isso não faz sentido. O cara tem uma máquina do tempo e uma Mônica robô que persegue os moleque. Imagina essa Mônica robô, que é uma inteligência artificial. Fica tão inteligente que ela volta no tempo e extermina os humanos. Faz todo mundo virar escravo das máquinas. Ele inventou um sistema anti-impacto pro Cebolinha, que também deu errado. Ele clonou a Magali e fez ela devorar quase toda a comida do bairro do Limoeiro. Também deu errado. Guarda-chuva inteligente? Deu errado. Máquina que lava cachorro? Mas deu errado também. Arma encolhedora? Errado. Super cola? Ele tá falando que não funcionou, mas tá colado na mão dele. Então parece que funcionou. Super cola. Fora todas as outras 1564 máquinas do tempo. É o quê? Como é que é 1564 máquinas do tempo? Não é possível que o moleque tenha inventado tanta máquina do tempo. Não, tá viajando demais esse roteiro, cara. Não, eu tô falando sem sentido. Se fossem 1563, eu até acreditava, cara. Mas que 1564... E aí o Cascão tão desacreditado fala pro Franginho. Olha, minha máquina do tempo, ela funciona tão bem quanto a tua. No mundo da imaginação. Viu só? Funciona tão bem quanto a sua. No mundo da imaginação. Só que aí o Franginho responde. Meu amigo, tu acha que eu inventei uma máquina que não funciona? Eu vou te provar agora. Eu vou te mandar pro futuro. Eu acho que eu vou te mandar pro... Ai, não acredito! Ai, funciona! Uh! Quê? E aí o Franginho fica... Não, não tem como tu tá no futuro, ter ficado tanto tempo no futuro, cara. Eu te mandei, não tem nenhum segundo, tu já voltou. Até o Cascão sabe mais como funciona a máquina do tempo, né? Que ele vai explicar ali. Não, é que um segundo é pra ti. Mas tudo bem, o Franginho já fala... Não, quer saber? Eu vou testar de novo. Porque eu não acredito que tu realmente viajou no tempo. Eu vou te mandar agora pro passado. Dessa vez eu vou te mandar pro passado e você... Uau! Muito louco, cara! Muito louco! Uau, muito louco, cara! Muito louco! Muito louco! O Cascão fala... Cara, eu fiquei uma semana no passado. Soltei até pipa com a galera lá da pré-história. E o Franginho fica... Cata a boca, mano. Eu cliquei em um segundo aqui e tu já voltou. E aí nem ele entende como funciona a máquina do tempo, galera. Eu tô indignado com esse Franginho. Mas o Franginho continua não acreditando. Insiste que o Cascão tá tirando com a cara dele. Você tá tirando uma com a minha cara, é? Ai, minha mãe, como você é desconfiado! E é nesse momento que o Cascão fala... Então faz assim, ó. Me manda pra onde tu quiser lá no futuro. Pode ser uns 300 anos, um milhão de anos no futuro. Ah, caí, tipo, 300 anos no futuro. Dessa vez ele não vai conseguir me enganar. Franginho, amigão! Eu passei 60 anos no futuro. Como é que é? Tá maluco 60 anos no futuro? Como é que tu pôs tanto tempo lá? 60 anos? Então por que que você tá aí com essa cara de 6 anos, hein? Ah, é que o Franginho do futuro, aquele mais evoluído, ele inventou uma máquina rejuvene... Uma máquina rejuvenescedora. Tá, então, segundo a teoria do que o Cascão tá falando aqui, é porque ele fez uma cirurgia. Ele tava com 60 anos. Ele fez uma cirurgia pra ficar com 6. Cara, tu podia ter escolhido qualquer idade. O moleque escolheu pra ficar com 6 anos. Mas tudo bem, né? É, é o famoso Peter Pan, o véio num corpo de uma criança. Ah, chega! Ei, oh, se você não quer me ajudar a testar minha inversão, tudo bem! Mas cê tá brabo? Que 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 ele tá franjinha, calma lá, cara. Ei, garoto! Ei, garoto! Você conhece o Cascão? C-Cascão? Cascão, 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 aquele menino sujinho. Conheço, sim. É que ele esqueceu essa pipa de couro de mamute e rabiola de samambaia lá na pré-história. Você... Ó, tá aí a prova de que o Cascão tava falando a verdade. Um cara do passado chegou no futuro pra entregar a pipa que ele tava soltando a, sei lá, um bilhão de anos atrás. Opa, olha só, temos mais uma referência de De Volta pro Futuro. Né, o Bidu, olhando pro relógio. Ele tá em volta de uma bola de raio, né, que nem do Exterminador do Futuro. E o colete do Marty McFly, que também é o colete do Eloy, né, é importante lembrar. Agora só o meu melhor amigo Miqueias, a chata da minha irmã Ananda e a Catarina, podem me ajudar a desvendar os segredos da família Peterson e resolver esse mistério no tempo. Porque sim, o Era Uma Vezo Mistério no Tempo, que é o meu livro de viagem no tempo, tem muitas referências de De Volta pro Futuro, de vários filmes, várias obras de viagem no tempo. Então se você quiser garantir o seu livro com o menor preço garantido e o brinde da pré-venda, tá aqui na descrição com as últimas unidades. Vou reforçar isso sempre, porque quando acabar eu sei que vai ter gente dizendo eu queria últimas unidades, tá bom? E aqui na tela final tá aparecendo um vídeo com tudo o que você precisa saber sobre Era Uma Vezo Mistério no Tempo. Tá muito legal mesmo, então clica pra assistir e a gente se vê no próximo vídeo de viagem no tempo aqui do Projeto Corneta. Valeu! Tchau!